Boa tarde para você, Célinho. Boa tarde aos amigos que acompanham o jornalismo da Rádio Colina do Vale FM. Nesta manhã de quarta-feira, de um monte de destaque, Célinho. Hoje pela manhã, nós já entrevistávamos ao vivo, durante a programação, a senadora da República, Gleice Hoffman. Ela falava do seu posicionamento a respeito da greve dos professores, a manifestação. Ela esteve acompanhando, inclusive, a situação que ocorreu quando houve aquela situação com a polícia militar em frente à Assembleia Legislativa. A Gleice Hoffman esteve participando e comentou sobre isso conosco hoje pela manhã. Inclusive, para você que não acompanhou de manhã, nós vamos estar daqui a pouquinho veiculando novamente a fala da Gleice Hoffman. Ela vai falar a respeito dessa situação, o apoio que ela está dando aos professores e respondeu outros questionamentos que o nosso jornalismo fez para ela também. Nós perguntamos, por exemplo, a respeito da polêmica do Petrolão. O que ela tem a dizer com relação a isso? Perguntamos também com relação ontem à polêmica da situação das greves, as manifestações que estão ocorrendo pelo país, as situações que vêm ocorrendo no âmbito nacional. E a Gleice, como sempre, muito carinhosa. Ela falou com o nosso jornalismo, comentou, conversou com a gente e daqui a pouquinho ela fala conosco. Amanhã, destacar os ouvintes, às 7h40, 7h50 da manhã, nós vamos entrevistar com exclusividade aqui para a região, o senador e ex-governador do estado do Paraná, o Roberto Requião. Ele vai falar com a gente também, falar a respeito da manifestação, essa situação que vem ocorrendo com os professores. E se você também tem alguma pergunta para fazer para o Requião, assim como nós fizemos para a Gleice, você pode enviar através do e-mail, estúdio wj.hotmail.com. Pode enviar também através do WhatsApp, é o 4399771422, que amanhã nós também estaremos perguntando para o Requião. Assim como você daqui a pouquinho vai acompanhar a entrevista com a Gleice, amanhã nós também vamos estar conversando com o Requião, com exclusividade, aqui através da Rádio Colina. Mas hoje, com muita alegria, nós estamos recebendo aqui as professoras da nossa cidade. Nós estamos recebendo a Lisandra, a diretora do Colégio Estadual José de Anchieta, Andréa Mantovani, e a nossa querida diretora do Colégio Estadual Castelo Branco, a professora Helena Miage. Quero agradecer a gentileza de vocês estarem aqui conosco nessa manhã especial, para esclarecer e tirar dúvidas da comunidade, para falar a respeito da luta de vocês, a humilhação que foi na capital do estado, com os professores, toda a situação que vocês passaram, lutando por uma situação que é direito de vocês. Elas estão hoje aqui para conversar conosco. Mas primeiramente, quem vai falar com a gente é a Lisandra, que vai contar um pouco para a gente a respeito dessa situação. Bom dia, professora Lisandra, seja bem-vinda. Bom dia, Elton. Bom dia, Ellen. Bom dia a todos. Boa tarde já, né? Boa tarde já, né? O pessoal já está almoçando, né, professora? Boa tarde a todos que nos escutam pela Rádio Colina. Agradecer de antemão a vocês por ter aberto o espaço aqui para nós podermos fazer alguns esclarecimentos. Confesso, sim, que essa situação não é muito confortável da gente ter que vir aqui na rádio para falar sobre esse problema que a educação do Paraná vem enfrentando. Mas, por confiança nos trabalhadores, nos servidores, nos funcionários da educação, que está um grupo, assim, muito unido na nossa cidade, em todo o Paraná, e também mantendo, assim, a nossa responsabilidade, né, com o trabalho com as crianças e com a juventude, nós estamos aqui hoje para, mais uma vez, né, falarmos sobre esse problema que a gente vem enfrentando desde o dia 9 de fevereiro. Certo. Para a gente, assim, é um momento muito difícil, é um momento onde a gente se sente, assim, frustrado por não poder estar exercendo a nossa profissão de uma forma digna e valorizada. Queria nós estarmos aqui falando sobre os projetos que a gente desenvolve, sobre os eventos que a escola realiza, mas não, infelizmente, estamos novamente em mais um momento da greve, que começou no dia 9 de fevereiro, quando o governador, Beto Richa, vou fazer, assim, um breve... Claro, fica à vontade, professor. Para a população só se situar aqui no que aconteceu. Quando, lá, em 9 de fevereiro, o governador Beto Richa enviou para a Assembleia, né, que é onde os deputados trabalham, o projeto de lei que foi chamado, na época, de pacotaço. Então, lá, nós ficamos em greve até o dia 9 de março. Esse projeto tinha várias medidas, que é julgado pela Associação dos Professores do Paraná, como medidas que prejudicam os trabalhadores da educação. Por isso, foi entrado em greve e, desde então, vem negociações para que sejam resolvidas essa questão desse projeto que foi enviado pelo governador. No dia 9 de março, depois de um mês, entrando em negociação, o governo e educadores fizeram, perante o Poder Judiciário, um combinado, uma negociação, de que esse projeto seria analisado e seria retirado da votação, refeito com novas medidas, que não prejudicasse a carreira do educador. Mas, infelizmente, o senhor Beto Richa, no último dia 27 de abril, não cumprindo com a negociação assinada por ele e assinada pelos educadores, perante o Poder Judiciário, novamente mandou para a Assembleia Legislativa o projeto para ser votado. Com algumas alterações, mas, novamente, ele manda o que é dito, assim, em regime de urgência. Mandou na segunda para ser votado na quarta. Mas, aí, surge que, no sábado anterior, ele convoca mais de mil policiais da Polícia Militar, que acho que todos acompanharam pelas jornais, tanto estadual quanto nacional, para fazer um cerco lá na Assembleia Legislativa, impedindo os professores de assistir essa votação do projeto. Então, ele manda na segunda, na segunda é analisado, na terça é analisado, na quarta é votado. E, na quarta, acontece, então, o conflito entre policiais e professores, que, por estarem proibidos de poder assistir a votação, a única alternativa que tinham era tentar a invasão. E, eles tentaram invadir, novamente, a Assembleia, para poder assistir a votação. E, na verdade, o objetivo era impedir. Por quê? Porque não estava sendo feito da forma como é julgado que fosse correto, sendo analisado, item por item. E houve aquele conflito que todo o país acompanhou, né? Inclusive, ontem, passou vários professores, os machucados, os ferimentos que tiveram, que é, acho que, de conhecimento de todos, que foram aí mais de 200 pessoas. Um professor cego, né? Isso, e um professor até perdendo a visão, né? Certo. O que a gente fica triste é que ninguém assume também a responsabilidade pelo que aconteceu, né? Pelo conflito. Vira um joguete, né? Governador Beto Richa diz que não viu todos os vídeos, diz que agora que está sabendo da amplitude do conflito. Estou observando aqui agora, inclusive, foi destacado, que o secretário de Segurança Pública saiu no diário oficial e que ele deve ser afastado, né? É, alguém, a cabeça de alguém tinha que enrolar, né, Wellington? Não sei quem sou eu para julgar, né? Mas, diante dos fatos, ele foi aí, ao meu ver, o escolhido, né? Mas, acima dele, existe um superior, que é o governador, que nós não acreditamos que esteja, assim, tão desinformado do que era para acontecer. Lembrando que a tropa de choque que estava lá, nós temos uma informação, o Wellington, que ela tem que ser pedida com muita antecedência. E o pedido para a tropa, para ser usada a tropa de choque em qualquer que for ocasião, tem que passar por várias instâncias. Não é uma coisa que você consegue do dia para a noite. E, visto o trabalho que eles fazem, que é só em questões de conflito mesmo, né? Então, no nosso ver, tudo foi muito bem preparado. Na segunda-feira, pela manhã, os policiais já estavam lá. Na quarta-feira, na terça e quarta, a tropa de choque já estava lá. Então, ele está tentando passar de que não foi uma coisa previamente organizada, mas nós temos certeza que foi. E agora, ontem, né, teve aí novamente a Assembleia, porque toda a greve é decidida em Assembleia, se começa a greve e se termina a greve. E a professora Andréia vai passar as informações, né, para a população de Borrazópolis, as demais regiões, de como que se encontra a situação agora, dos próximos dias da greve, que nós estamos desde o dia 9 de fevereiro. Fica à vontade. Obrigado pela sua participação aqui, viu, professora? Obrigada a você. A joia. A professora Andréia é conosco aqui também, participando com a gente. Vou deixar o microfone um pouquinho mais para cá, professora. E hoje também, pode-se dizer, até estou observando aqui, no coração da senhora, luto pela democracia, luto pela escola pública. Então, é isso que vocês enfrentam no dia de hoje, professora. Bom dia. Boa tarde. Isso. Boa tarde, Wellington. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos os ouvintes, né. Então, nós estamos aqui para dar esse esclarecimento, né, para toda a população, os pais, alunos, responsáveis, enfim, né. E também para colocar a nossa indignação diante de tudo isso, né. Só para completar o que a professora Lisandra colocou, nós vimos que, ao tentar invadir a Assembleia, que era a única opção que restava, né, para os nossos manifestantes lá, foi pedido ordem, né, era um grito de ordem da própria APP, da Associação dos Professores e Funcionários, para que recuasse quando começou aquele martírio todo de bombas, que vinham de helicópteros, que vinham por cima de prédios, que tinham, né, atiradores. Eles até questionam que teria outros grupos infiltrados, não tinha nada disso. Não, não tinha. Isso não, não, não teve. Pessoas da região que estavam lá podem falar isso, se tinham ou se não tinham, né. Isso. Não, não teve, até porque, para se proteger das bombas de gás que eram jogadas, que inclusive cada bomba daquela custa 800 reais, só para a informação, e foram muitas, né, de gás, os professores, desprovidos de algum equipamento, enrolavam o que tinha na mão. Era imbibido até, inclusive, em vinagre, tá. Tinha alunos também envolvidos lá. Então, eles envolviam camisetas, lenços. E isso deu a impressão, e é lógico que o governo também tentou usar um pouco disso, que se tinha os black box, né, lá. Mas veja bem, não tem, não conseguiram provar isso, tá. Não houve isso, houve professores, alunos e manifestantes mesmo, da própria região ali, metropolitana de Curitiba, que estavam apoiando os professores. Mas veja bem, nada se justifica... Com certeza. ...o fato de tamanha violência, tá. Porque, mesmo suponhamos que tivesse um ou dois black blocks, lá, vamos dizer assim, o que a polícia tinha que fazer, o que a gente entende um pouco do que, né, teria que controlar essas pessoas, né, mas não usar de tamanha violência que foi usado, tamanha repressão por armamentos, que os professores, todos estavam ali, desprovidos de qualquer coisa, tá, né, eu participei de um movimento já, né, e todos sabemos, só estando lá pra saber, o professor vai de rar uma lavada, de cara lavada lá, entendeu, a gente não tem arma nenhuma, a não ser a nossa consciência, a não ser o nosso grito. De procurar o direito de vocês, né. Sim, né, e também o Elton afirmando que quando a gente tá lá, sabe, gritando e aqui também, mobilizados, ninguém quer estar em greve, esclarecer isso pra população. A gente não quer estar em greve, a gente tá preocupado com os nossos alunos, lógico que tá, a gente tem... Nós queríamos, como a professora Lisandra bem colocou, estar desenvolvendo N situações dentro da escola, projetos, enfim. Mas lá no nosso, no plano de trabalho nosso, diz assim, que a gente tem que seguir, né, que nós temos que criar, né, alunos, vamos dizer assim, conscientes e críticos, né, cidadões, formar cidadões conscientes e críticos pra sociedade. Se nós, que é da educação, entrarmos numa sala de aula, depois de tudo isso que aconteceu e diante de tantas coisas que vem já acontecendo, nós não estaríamos cumprindo a nossa função, nós não teríamos nem moral e caráter pra isso perante os nossos alunos. Como chegar agora e falar pra eles sobre cidadania, sobre, sabe? Então, é uma questão que nós precisamos lutar. Porque os nossos alunos também, nós estamos preocupados com o futuro deles também. Porque, veja bem, essa questão da mudança do Paraná Previdência... Esse corte vai afetar vocês e demais servidores também, professora? Todos os servidores, né, do Estado, que estão dentro desse, do Paraná Previdência, né, que... Os demais servidores também estão com vocês, da saúde? Da saúde, da polícia militar, os agentes penitenciários, né, então eles mesmos, os juízes, né, e promotores, então eles todos estão dentro desse fundo. Mas, só pra esclarecer pra população, o que é, então, esse projeto mesmo, que voltou de novo agora, pra votação, e o porquê que nós estamos querendo que haja uma nova mudança nesse projeto. Veja bem. O que o governo quer fazer, tá? Dentro desse projeto, ele quer colocar 14 mil, né, beneficiários, que tem 14 mil, ele quer passar para 47 mil. Beneficiários. Aí, gera-se um rombo, gera-se um furo, aí. Esses beneficiários que vão passar para receber desse fundo previdenciário, que se chama Paraná Previdência, tá? Eles não contribuíram para esse fundo, tá? Então, eles vão entrar de, vamos dizer assim, de lambuja para esse fundo. Quem contribuiu foram os que já estão dentro do Paraná Previdência. Esse pessoal vindo para cá, surgindo esse furo, o que vai acontecer? No momento, vamos dizer assim, momentaneamente, no presente, não acontece nada. Porque existe um fundo lá, que vocês sabem que é de 8,5, agora, bilhões. Então, vai se manter. Só que, a longo prazo, esse furo vai se tornar, né, o governo não vai ter como cobrir e não vai ter como pagar mais as aposentadorias. Não tendo como pagar as aposentadorias, ele mesmo afirma, ele fala que não, que está tudo certo, ele garante, né, falou, mas não. Olha bem para você ver como que ele se contradiz. Porque ele diz assim, que olha, vai dar sim esse furo de um bilhão. É um bilhão. Os economistas já calcularam, os advogados já viram e comprovaram que é isso. Os próprios procuradores do Ministério Público já afirmou isso. Esse furo de um bilhão, o que vai acontecer, então? Quem que vai pagar a conta? Os paranaenses. Porque ele diz que lá na frente vai ser coberto com os royalties da Itaipu, no ano de 2021. Agora, eu te pergunto, nós não sabemos nem do dia de amanhã. Ele está transferindo a responsabilidade para os outros gestores, que nem sabe se esses royalties da Itaipu, daqui até lá, vão ser mantidos. E não existe essa previsão econômica tão certa e tão apurada diante de um cenário político e econômico que a gente mesmo está vivendo para que isso tudo está tudo garantido e está certo. Ele não tem como garantir isso, entendeu? Então, ele mesmo se contradiz. Ele fala, não, está tudo certo, mas vai ter um rombo lá, mas vai ser coberto com os royalties da Itaipu. Como que ele garante isso? Eu tenho observado as entrevistas, tanto dele quanto a situação que está acontecendo com vocês, ele disse que nos demais estados seguem essa mesma linha do Paraná, mas não é bem assim, né, professora? Não, até onde que a gente sabe, não. Inclusive, existe agora uma conversa que a gente estava vendo de manhã até, que se aprovado esse projeto dessa forma no Paraná, abre-se precedente para os outros estados também. Ou seja, então, quer dizer assim, por exemplo, como todo mundo, né, recolhe lá, X, né, para que quando você tiver a sua idade lá, que não tiver mais condições hábitas de trabalho, você se aposentar e garantir. Né, pelo menos para pagar os remédios, né? Claro. Então, é a mesma coisa assim, você passa a vida inteira trabalhando, trabalhando, chega na hora, o governo fala, olha, não tem dinheiro para te aposentar não, filho. Tá? Então, daí, como é que vai ficar? Então, ele abre precedência, aprovando esse projeto, para qualquer outro tipo de fundo, tipo INSS, ou qualquer outro de sistema, né, previdenciário que exista por aí, para que o governo faça o que ele quiser, no momento que ele quiser, e que, vamos dizer assim, seja a merced de um futuro que a gente não sabe. Quer dizer, o governo arruma a casa dele no momento, tá? A gente já deu indícios que, lógico, está quebrado, o governo está quebrado. Resolve-se momentaneamente e transfere o problema para futuramente. Entendeu? Então, isso é um risco muito grande para a sociedade e para todos nós. E a gente tem que cuidar do presente, porque, veja bem, nenhum projeto, seja ele na base financeira, pode ser aprovado se ele não tiver uma sustentação de curto, médio e longo prazo. Porque você aprova o negócio que vai funcionar só agora, você detona o futuro. A gente precisa planejar todo político, todo econômico, todos sabem. Assim como é feito um planejamento de educação, né? Sim, nós fazemos um planejamento anual na escola. Os professores seguem o planejamento dele, a escola tem o planejamento dela. Eu tenho acompanhado, inclusive, o plano municipal que está sendo feito também. Sim, tudo é planejado, por quê? Para a gente atingir os objetivos corretos e para a gente também melhorar, ampliar a nossa qualidade, seja do que for, nós temos que ter um planejamento para ir melhorando as ações, para ir, né? Mas o que o governo está fazendo, ele está sendo imediatista. Ele está aprovando um projeto sem sustentação, de longo prazo, médio e longo prazo. Entendeu? Ele está resolvendo o problema dele momentâneo agora e transferindo o problema para depois. E é lógico que isso prejudica demais, não só nós servidores, como também toda uma população. Porque se chegar esse um bilhão, esse furo, vai tirar da bolsa de quem? Inclusive, nós já estamos pagando impostos abusivos que não estão sendo retornados devidamente. Acho que todo mundo está percebendo isso. Porque na escola a gente já vê os próprios recursos da escola sendo atrasados. A senhora mesmo um dia conversou comigo até do papel higiênico na escola, né? Sim, a dificuldade de manter coisas básicas dentro da escola, o recurso já é pouco, ainda ele atrasa esse recurso. Em termos de estrutura, equipamento, a gente não está recebendo nada, sabe? A gente faz pedidos, por exemplo, de reforma, de ampliação, de equipamentos. Tem sido negado nos últimos dois anos, praticamente, de dois anos para cá, tem sido ficando muito difícil. Então, a gente vê que, peraí, onde estão os nossos impostos, né? Que não estão sendo retornados. E também essa questão do projeto, ele é inconstitucional. E o Ministério Público, juntamente com o Tribunal de Contas do Paraná, hoje mesmo saiu uma matéria no Folha de Londrina, até de capa, dizendo que é inconstitucional. Então, o próprio Ministério já está dizendo que é inconstitucional. Que não houve um debate sério, né? Que não houve um debate técnico sobre o assunto. O Ministério da Previdência, o Ministério da Previdência, né? Brasília, o ministro já se pronunciou sobre o assunto, que o Paraná pediu um parecer para o Ministério da Previdência, só que não mandou aporte de documento para análise. E aí, o próprio Ministério pediu para que o governo do Paraná reenviasse o projeto com mais documentação para que eles pudessem dar o parecer deles. De favorável ou não. O Paraná não enviou isso, tá? E eles aprovaram o projeto sem o parecer do Ministério da Previdência. É outro fator também. Isso hoje está na Folha, né? Oi? Tem uma dessas informações que hoje está na Folha também. Isso, também está na Folha. Então, ou seja, como que o Estado está dizendo que ele está legal, que isso é certo, isso que é correto, não está. O Ministério Público já afirmou que não é assim. O Ministério da Previdência não tinha dado o parecer dele. É inconstitucional. Porque ele, no próprio projeto, está dizendo que vai acontecer, pelos economistas, os cálculos, esse arrombo, esse furo, que vai jogar para frente e não vai ter como depois cobrir. Então, a nossa luta continua em virtude disso. Porque, sendo educadores, nós não podemos deixar isso passar em branco, dizer que nada está acontecendo. E outras situações dentro da escola, como o número, o grande número de alunos por sala de aula ainda não foi resolvido, o porte de escola, enfim. Tem tantos outros assuntos, velho, que a gente estava comentando agora de pouco, se a gente fosse ver e brigar, eu acho que ficaria muito difícil a questão do ano letivo. Professora, em especial a senhora, que trabalha com o ensino médio, com os alunos aí que estão agora para fazer o Enem, vestibular, todas as situações. Agora, com esse período longo de greve, eles acabam sendo afetados também. Sim, é uma preocupação, assim, eminente, acho que de todos nós, isso daí. Mas o que a gente pode dizer, em frente a todos os alunos, que a reposição vai ser feita. Vai ser realizada. Vai ser feita. Existem aí umas controvérsias do governo, que irá descontar esses dias, e daí, descontando, não é obrigação do funcionário e o professor repor, só que o professor e o funcionário não repondo, não completam o calendário escolar, que daí vira um problema para o governo, tem que se completar o calendário escolar, que é 200 dias letivos. Mas a gente, assim, enquanto, né, educadores daqui, a professora Dona Helena, né, e a Lisandra, e nós também em reunião hoje de manhã, lógico que a gente assume total compromisso de estar recuperando toda forma de conteúdo que nesse período foi... Para que eles também não sejam prejudicados, né? Sim, só que é muito difícil a gente dar um... Porque vocês também estão lutando por... Nossa, quem é que queria? Quem é que quer agora, por exemplo, assim, ter que repor muitas vezes num sábado, tirar as férias, enfim, deixar bem claro também que não tem nada decidido sobre esse assunto nesse momento, tá? Então vai haver mais negociações, mais reuniões, que virá aí um calendário de reposição das aulas, né? E a gente vai estar repassando, colocando, né, esse calendário conforme... Aí também esses calendários de reposição sempre é decidido em conjunto, porque é um Paraná todo. Que terá que fazer e repor essa carga horária, né, que não foi cumprida. Mas é assim, a gente se preocupa demais. Só que a questão é tão séria no momento e tão grave que a gente não vê uma outra forma. E tem já uma previsão agora, depois que... Ontem vocês fizeram uma assembleia, né? Sim, assembleia geral. Tem uma previsão de quando que der? Não, ela está por tempo indeterminado. Existe uma reunião, né, professor Elisandra, terça-feira, terça-feira com o governo, que já está agendado, e a gente vai depender das negociações que foram feitas lá. Né, a que pé chegará essas negociações, né, vamos ver até que ponto o governo vai recuar nas suas decisões. Temos aí o Ministério Público do nosso lado, temos a OB do nosso lado. Diversos órgãos, né? Órgãos e entidades até mesmo, né, fora do Brasil, se manifestaram do nosso lado. Além desses órgãos que estão com vocês, como é que tem sido o comportamento dos pais, professora? Olha, eu acho assim, que 90% apoiando, porque a gente procura sempre também estar colocando a posição nossa, o porquê. Eu acho que todo mundo sabe do compromisso dos professores e funcionários aqui de Borrasobres. Sempre teve aí a frente de um bom trabalho. Apesar de ser uma escola pública, nós temos excelentes resultados dentro da nossa escola. Então, a gente nunca brincou. A gente sempre teve a frente da educação, mas para levar a qualidade, independente dos recursos que a gente tem, independente daquilo que for. Mas, no momento, então, sabe que se a gente está em greve, é porque é uma necessidade, assim, né, fora do normal, né, uma necessidade que a gente precisa, porque a gente vê, assim, existem duas armas, eu acredito, né. Uma é o voto, né, o voto nosso já foi dado, aconteceu o que aconteceu, os resultados, né, e agora só daqui três anos e meio. A outra é a resistência, é a força, é a união, é você mobilizar uma questão e mostrar para a sociedade o porquê que está errado. Porque a educação, ela está à frente dos questionamentos, ela procura se inteirar, ela procura saber, médio e longo prazo, o que que a política, os governantes estão colocando para nós. É uma obrigação nossa a gente estar fazendo isso. Então, se a gente não toma uma atitude, né, num momento como esse, nós não estaríamos fazendo o nosso papel de educador. Então, é por isso que nós estamos aí, né, nessa luta e esperamos o apoio de todos. E colocamos à disposição, né, tanto a professora Helena, como a minha pessoa, está esclarecendo os pais na escola, na rua, pelo celular, por tudo que, né, o que tiver de dúvida, alguma coisa, procure a gente, a gente vai esclarecer. Até é importante esclarecer, professora, porque algumas pessoas ficaram, até me perguntaram, você destacou que tem vários órgãos que estão apoiando, tanto a UAB, Ministério, todas essas questões, e existem também partidos políticos que ajudam vocês também. Porque, até eu comentei a respeito, um dia no meu blog, algumas pessoas ficaram revoltadas comigo, a respeito do PT, PSTU, mas, então, esses partidos é que estão ajudando vocês também. Não, é assim, é importante a gente não confundir. Certo. Existe aí um movimento sindicalista que se chama CUT, existe um... Mas que apoiam vocês também nessa luta. Não, a APP, ela está trabalhando, nós somos sindicalizados, todo mês nós descontamos o nosso salário, um valor para que mantenha o sindicato dos professores do Paraná. Certo. Essa é a nossa luta, da APP Sindicato, Associação dos Professores do Paraná. Mesmo que lá em Curitiba aconteça, mais diretamente lá, algum apoio, nós não podemos confundir. Por isso que é importante fazer esse esclarecimento, porque muitas pessoas... Não, não existe isso. Por exemplo, a gente não está lá presidente, eu mesmo, a gente acompanha pelas imagens, pelas fotos, e quando tem alguma foto, alguma coisa parece ser a bandeira do PSTU, do PT, então é por isso que faz esse esclarecimento. Nós estamos envolvidos sempre na questão política, nós cidadãos. Claro. É impossível a gente viver sem a política. Com certeza. Mas a questão de partido, partidarista, infelizmente, nesse momento, às vezes, tem alguns interesses que podem querer ali aparecer um partido ou outro, aproveitar do momento. Mas a nossa luta, ela é liderada pela Associação dos Professores do Paraná, a qual nós somos sindicalizados. Bem destacada. Por que isso? Porque o governador Beto Richa é PSDB. Então, daí já começa aquela... Um jogo político. Um jogo político. Um político, outro que ele se aproveitar da situação. E essa medida que está sendo tomada no Paraná, esse projeto de lei, já foi tentado também em São Paulo, em Minas Gerais, pelo mesmo PSDB. Então, é claro que a gente sabe que existe um interesse político. Mas é importante a gente não confundir que se existe esse interesse, por parte de políticos, às vezes, até deputados, mas professor, não. Todas as assembleias, não existiu nenhuma bandeira política, todas as assembleias, não existiu nenhum político partidário que fosse lá se manifestar. Ela é feita por professores. Outro ponto que eu queria também esclarecer é o seguinte, a gente fala muito em governador Beto Richa, só que ele mandou o projeto para a assembleia. E quem aprovou não foi ele. Ele sozinho, ele não faz nada. Nós tivemos 31 deputados que foram a favor do projeto dele. Então, tão culpado quanto ele, são os deputados que votaram a favor. Porque será que esses deputados tivessem falado assim, não, isso daí está errado. Isso daí vai prejudicar. Isso, governador, nós não podemos ir a favor. Nada disso tinha acontecido. Mas não foi isso que aconteceu. Houve o apoio. Inclusive, no dia do conflito, quem acompanhou, viu o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Traiano, dizendo que o que estava acontecendo lá fora, onde mais de 200 pessoas foram machucadas, o que estava acontecendo lá fora era papel da segurança pública colocar ordem. A assembleia lá dentro continuou. Olha que absurdo, que cúmulo. Pessoas sendo machucadas do lado de fora, professores, e dentro da assembleia acontecendo a votação. O que é uma pena é que outras categorias também não foram lá junto também apoiar essa situação. É assim, o sindicato dos professores, eles têm mais facilidade de se organizar, de ter uma forma mais rápida, porque é um sindicato muito forte, tem muitos associados. Enquanto as outras categorias, agente penitenciário, saúde, promotor, juízes, não tem essa facilidade nem o número de pessoas também que a categoria dos professores tem. O movimento da educação. Isso. Então já houve outros setores que foram prejudicados, outros projetos de lei, como o projeto lá do aumento do IPVA, do aumento do ICMS, que nós só ficamos sabendo depois que foi votado. Por que que esse projeto que mexeu com a educação virou essa amplitude? Porque é um sindicato que tem uma facilidade, um grande número de pessoas para se mobilizar e para se manifestar. Tá certo. Professora, fica à disposição. Vou trazer o destaque. Não, eu só quero afirmar a questão da educação partidária, porque é assim, é um momento muito delicado para todo mundo. Todos, hoje em reunião de manhã, com os nossos professores aqui de Borrazópolis, todos disseram, nós não temos partido nenhum agora para defender, até mesmo pessoas que fazem parte da política daqui da cidade. Nós não temos partidos, até porque tem muita gente decepcionada, muita gente indignada com a situação que aconteceu. Eu acho que na próxima eleição nós já firmamos compromisso que nós devemos sair na rua, mas não para levantar a bandeira de X ou de Y, não. Nós vamos estar saindo na rua para falar, olha, esse... Esse será o momento importante de mostrar. Esses não nos representam. Então, nós estamos assim, no momento em que nós não estamos levantando partido nenhum, até porque não é interesse nosso. Se existe partidos nos apoiando, vendo a questão, na verdade eles estão usando o direito deles também de estar analisando uma situação e estar vendo de que lado fica. Aí é o direito deles. E é lógico, todos aqueles que se manifestaram a favor e que também nos podem ajudar lá em cima, de certa forma, é lógico que será bem-vinda. Mas não significa que nós estamos do lado de X ou Y, né? Nós estamos apoiando o que é correto para a educação do Estado do Paraná. E quem estiver apoiando também isso, nós estamos apoiando, nós estamos todo mundo num grupo, tá? Como você falou, os diversos setores que estão apoiando... Isso, nosso interesse, isso, qualquer organização, a sociedade em si, é ver o que é melhor para a educação no Paraná. Nós não estamos apoiando X ou Y, tá? Então, tem que deixar bem claro isso, né? Não levantamos bandeira de partido nenhum. Nós levantamos a bandeira da qualidade da educação. Importante fazer esse esclarecimento aos pais. Professora Elisandra, algum questionamento importante para a comunidade, os pais? Professora Helena vai falar com a gente também. Professora, fica à disposição, aproveita aqui para os pais, os alunos da Escola Estadual Humberto de Alencar Castelo Branco. Quero agradecer a gentileza da senhora estar conosco aqui. É importante fazer esse esclarecimento para a comunidade, né, professora? Bom dia, boa tarde já, né? Boa tarde, Wellington John, boa tarde a todos os ouvintes. Na verdade, eu acho que tudo que deveria ser dito, foi dito aqui pela professora Elisandra e pela professora... E bem esclarecido, né, professora? Andréia, bem esclarecida. Eu só gostaria de agradecer o apoio dos pais do qual eu tenho conversado, né, e dizer que, na verdade, a educação é a nossa vida. Nós vivemos pela educação. Nós lutamos aqui pelos nossos alunos, né, e só queremos o bem deles. e futuramente, eu até havia dito lá em uma das reuniões que nós tivemos na escola, se não me engano, foi no dia 22, no dia que começou a segunda paralisação, eu havia dito a eles o seguinte, de que ninguém sabe o dia de amanhã. Nossa, quantos e quantos alunos dali poderiam sair excelentes profissionais da educação, né? Exato. quantos alunos ali poderiam futuramente ser educadores, professores, né, quem sabe até gestores lá ali da escola, conduzindo a escola. E isso é muito importante para nós, para que eles também entendam de que é uma luta, não de hoje, como a professora Andréia falou, né, é uma luta que a gente está pensando no dia de amanhã, e tudo isso que foi conseguido através de luta da categoria até hoje está indo água abaixo e nós não podemos deixar isso acontecer, né, nós temos que lutar para que continue e que os futuros profissionais da educação tenham segurança também, né, e na verdade é isso que a gente quer, o apoio dos pais, a compreensão dos alunos e pais, porque é uma luta para o futuro também. Para o futuro, porque futuramente eles vão ser professores. Isso, e a gente agradece o espaço que você, aqui, o pessoal da Corina, né, nos ofereceu para poder esclarecer e muito obrigada. Deus abençoe. Professora André, fica à disposição, o pessoal está acompanhando uma mensagem especial, aos pais, aos ouvintes, de uma forma geral, fica à vontade, professora. A gente sabe a luta de vocês, que Deus abençoe e com certeza aí que vocês precisarem, a rádio está aqui sempre à disposição. A gente que agradece, né, o espaço, é muito importante, que o que mais a gente quer no momento é estar informando, é estar esclarecendo, né, e pedir também, né, a todos que queiram maiores informações para nos procurar, né, a gente está à disposição, é, agradecer a rádio, tá, a Rádio Colina por essa abertura e é isso aí, Wellington, né, a gente está aí na luta pela segurança de um futuro melhor, né, um presente e um futuro melhor para todos nós, né, que isso fique claro para todos. E é isso aí, tá, muito obrigada. Professor Elisandra, obrigado pela participação aqui, porque é à disposição também, viu? Obrigada a você pela abertura, obrigada a todos que nos ouviram e queria deixar uma questão assim para todos refletirem, né, por que será que isso, né, está acontecendo com a educação? Por que será que estão mexendo com esse setor público, educação? Conforme ele leu ali a valorização da juventude, juventude, criança, por que que não acontece isso? será que a educação não dá lucro? Será que ela só dá despesa? Vamos refletir um pouco sobre isso daí, né, por que que os nossos governantes não estão investindo e não estão valorizando de forma real e de forma significativa a educação do nosso estado, do nosso país, enfim, né, eu vejo assim, a educação é um setor que para muitos governantes ela dá despesa, por que? Nós não retornamos em dinheiro, nós retornamos em pessoas, em valores, e essa poupança que o Paraná Previdência tem lá de 8 bilhões e meio de reais é um dinheiro que foi arrumado de alguma forma, só para a população entender, de alguma forma era o dinheiro que estava disponível, era o dinheiro que podia estar alcando no momento, né, um dinheiro que foi tirado da contribuição de servidores públicos e que era para ser retornado para eles na aposentadoria, E que pena a gente está falando sobre isso, dinheiro e educação, né, tinha que ser só coisas positivas, né, a educação, não precisava passar por uma situação tão humilhante, tão vergonhosa como essa que a gente está enfrentando aqui no Paraná. Eu espero e desejo, né, não só eu, como todos os educadores da nossa cidade do Paraná, que essa situação se resolva o mais rápido possível. Vão ficar marcas, vão ficar cicatrizes, mas que na próxima terça-feira a reunião seja positiva para a gente poder retornar as aulas o mais rápido possível, né, e esperamos continuar contando com a compreensão de todos os familiares de alunos, como já foi dito, a escola está à disposição para perguntas, né, e obrigado por todos aí terem nos ouvido. Em nome da colina, do Vilma Sapatieri, estamos sempre à disposição, viu, professora? Nós que agradecemos. Esperamos voltar para falar de coisas mais agradáveis. Projetos importantes. Com certeza. Tá certo. Tá aí, Kelly, Celinha, amigos da colina, conversamos com a professora Elisanda, a professora Andréia e a professora Helena Miage, nós vamos para um breve apoio cultural. E na sequência, vamos conversar também com a Gleice Hoffman, que hoje nos concede uma entrevista especial, tem avisos, comunicados e outros destaques aqui dentro do jornal Tribuna Livre.